Show de bola, pessoal. Vamos voltando aqui, então, agora, entrando na reta final deste curso de Java para a B2, certo? Vejo que nós vimos muita coisa aqui no Eclipse, aqui no NetBeans, muita coisa aqui mesmo, tá certo? E aí, o que acontece? Aí, o aluno, muitas vezes, o aluno pergunta, vai para o senhor Neri, e aí, o que eu faço para utilizar? Se tu fosse criar aqui uma lista de alguma coisa, um cadastro, o que tu faria? Então, o que você usaria, por exemplo, para ir lá no banco de dados e listar os dados da tabela, em cima de tudo que tu ensinou, o que você faria, o que você indica para mim usar, certo? De tudo que foi ensinado, porque, às vezes, o aluno se perde no meio de tanto conteúdo passado. Realmente, a gente viu muita coisa, tá certo? Mas aí, o que é ideal, por exemplo, lá para mim, lá e listar dados do banco de dados? Aí, eu digo o seguinte, pessoal, olha, o ideal é o quê? É você juntar o melhor de cada coisa que você tem e implementar esse teu sistema. Então, aqui no caso, só com esse curso de Java Probe 3, eu não indico, certo? Porque, por exemplo, no curso de Java Probe 2, eu mostrei lá toda a parte de DAO, de Factory, de Design Pattern, enfim, a gente viu outras formas, model, tá certo? Interface, a gente viu algumas coisas lá para você acessar a base de dados, que eu indicaria, então, você juntar aquilo que eu ensinei no Java Probe 2 com o que eu ensinei agora no Java Probe 3 e você formar uma aplicação muito bacana, tá certo? Por exemplo, vamos abrir aqui um projeto que eu ensinei lá no Java Probe 2. Deixa eu lembrar qual que foi. Servlet DAO Factory Java, esse aqui. Esse cara aqui eu ensinei no curso anterior, é este, tá certo? E aqui, veja que nós fizemos o seguinte, a gente criou aqui DAO para acessar, foi um sistema de usuários, né? A gente criou aqui os DAOs, né? Para acessar aqui a base de dados, a gente utilizou aqui uma fábrica de conexões, tá certo? Nós utilizamos aqui uma interface, tá certo? Nós criamos aqui o modelo, certo? E aí, por fim, a gente trabalhou com servlets, tá certo? E outras coisas também naquele curso passado. Então, eu, se hoje eu tivesse que fazer o seguinte, veja que aqui nós temos uma tabela aqui de pessoas que nós usamos neste curso aqui, né? Então, se eu tivesse que, por exemplo, criar um sistema onde fossem listadas as pessoas do banco de dados, tá certo? O que eu faria dentro de tudo que eu ensinei aqui nesse curso de Java Pro Web 3, junto com o que eu ensinei no Java Pro Web 2. Então, pessoal, eu não indico, por exemplo, você utilizar aqui a biblioteca Core aqui para a gente acessar uma base de dados. Vejo que aqui, aliás, a biblioteca JSTL, Database Access. Vejo que aqui nesse curso eu ensinei aqui a parte de nós fazermos consultas, etc. A gente já viu isso daqui, beleza pura, certo? Mas eu não indico você fazer isso aqui em uma aplicação real, tá certo? Eu já indicaria a gente fazer através do Data Access Object, tá certo? Ou seja, usar aqui um outro recurso, esse aqui é um Design Pattern muito interessante. Então, o que é o ideal, ao meu ver, pessoal? É a gente juntar o melhor de cada um deles e a gente montar a nossa implementação, tá certo? Então, por exemplo, vamos criar um projeto novo aqui em que eu vou dar o nome que será de Projeto Final. Eu vou criar até aqui no Natibins mesmo, porque esse projeto do curso passado, onde tem aqui os factos, eu tinha criado o Natibins, então vamos usar o Natibins, mas tanto faz. Posso fazer no Eclipse e levar para o Natibins, tanto faz, não muda nada, como vocês já viram durante esse curso, né? Então, vamos criar um projeto novo aqui, chamado, então, vou dar o nome aqui de Projeto Final. Vou botar aqui, Projeto Final, Projeto Final, Java, Java para Web. Deixa eu ver o que nós temos aqui. Esse aqui é uma tabela de quê mesmo? De pessoas. Então, vou botar no Projeto Final, Java Web 3. Pronto. Projeto Final, Java Web 3. Deu para a bola, certo? Onde a gente vai criar, então, pessoal, uma lista aqui de pessoas, certo? Esse index aqui, então, vai ser uma lista de pessoas. Está aqui, então, lista de pessoas. Pronto. Um JCP aqui com lista de pessoas. Vou usar aqui, lista de pessoas. Ok. Ok. Vamos já executar esse nosso amigo aqui. Aqui, ó. Beleza? A lista de pessoas já está funcionando. E agora, pessoal, o que nós vamos usar para realmente vocês terem um exemplo de uma lista aqui que vocês possam realmente estar implementando aí no seu dia a dia? Primeira coisa, então. Vamos adicionar aqui as minhas bibliotecas. Eu vou trabalhar aqui com o Postgre. Então, já vou adicionar aqui o Postgre, né? E já vamos também adicionar aqui o JSTL. Onde é que está aqui? JSTL. Porque a gente vai estar trabalhando com o JSTL. Já estão os dois adicionados aqui. Vamos criar aqui, pessoal, o nosso pacote de fontes. Então, eu vou aproveitar aquele curso anterior lá. Nós vamos aproveitar essa... Vou só aproveitar pelo menos uma coisa para mim não ter que ficar escrevendo, que é esse BR com esse Connection Factory. Certo? Isso aqui é uma fábrica de conexões. Ensinei em detalhes no curso anterior. Então, seria muito redundante eu estar explicando isso aqui novamente para vocês. Certo? Para quem já assistiu o curso passado, seria completamente redundante. Certo? E quem está nesse curso é porque já tem um pouquinho de conhecimento. Então, eu vou copiar esse pacote aqui. Copiar ele. Vamos colocar ele dentro do nosso projeto aqui. Colar. Vejo que ele já colou ele aqui. Certo? Então, isso aqui a gente já trouxe para cá. Já está pronto para ser utilizado. Então, agora eu vou fazer o seguinte. Vamos agora dar continuidade. Vamos criar o nosso model agora. Está certo? Vamos aqui criar o nosso model. Novo. Pacote Java. Então, br.com.videoaulasneri. Certo? Ponto model. Certo? Vamos dar o nome aqui de model. Ok? E aqui dentro desse model, vamos criar uma classe Java. Onde está aqui? Classe Java. Certo? Justamente para essa minha tabela aqui de pessoa. Ok? Pessoa aqui. Então, feito aqui. O que vamos colocar aqui? Vamos colocar aqui os meus campos. Private inteiro. Pass código. Vamos botar aqui os mesmos nomes que eu tenho lá na minha base de dados. Certo? Aqui vejo que eu tenho aqui. Pass código. Pass nome. Pass email. E pass data nasc. Então, esses caras aqui mesmo. Private string pass nome. Aí, private string pass email. E private string pass data de nascimento. Ou seja, pessoa data de nascimento. Já vamos vir aqui e vamos encapsular campos para todos eles aqui. Selecionar tudo. Prefaturar. E está prontinho aqui o nosso model aqui. Certo? O que nós vamos fazer agora? Vamos criar agora a nossa interface. Certo? Que vai ser a nossa classe. Então, que vai orientar aqui para quem for utilizar ela. Que métodos que eu vou estar implementando. Então, vamos criar aqui um pacote aqui chamado, então, br.com.videoaulasneri.interface. Veja, pessoal, que aqui eu não estou me preocupando aqui com a interface. Porque interface é uma palavra reservada. Então, por isso que eu botei aqui pacote inválido. Porque, na verdade, ele é uma palavra reservada. Então, interfaces, finalizar. Então, pessoal, isso aqui tudo eu já expliquei no curso anterior. Então, eu não vou entrar em muitos detalhes com a relação a isso daqui. Certo? Então, vamos criar aqui. Aqui nós vamos... Temos aqui as opções. Aqui todas elas. Certo? Vamos criar uma interface aqui. Aqui em Java. Interface Java. Vamos usar o nome aqui de... De... Pessoa... Vou botar pessoa interface, que é para ficar fácil de vocês depois estarem entendendo quando eu for utilizar ela. Essa pessoa interface, pessoal. O que nós queremos fazer mesmo aqui na nossa lista? Eu só quero listar as pessoas. Certo? Beleza. Então, se eu só quero listar as pessoas, vamos aqui simplesmente criar aqui uma assinatura aqui, public. Eu quero listar as pessoas. Então, vamos fazer com que ele retorne. Seja obrigado a retornar uma lista de pessoa. Certo? E vamos usar um nome padrão, getListaPessoa. Certo? GetListaPessoa. Ok. Vamos só importar aqui. JavaUtilList aqui. E o que mais que eu tenho aqui. E também vamos importar aqui a pessoa que está aqui. Eu quero importar essa pessoa. Deixa eu já dar aqui um import. BR.com de Wallace Neri. Aqui nós vamos... Não tem um model aqui. Por que não tem um model aqui? Veja só, pessoal. Ele não está me trazendo um model. Aqui, ó. Não me trouxe aqui um model. Public Class Pessoa. Ah! Veja só onde que ele colocou aqui. Sean. Meu Deus do céu. Não é Sean. É por isso que ele não estava achando aqui. É com. Certo? Vamos andar a refatorar. Refatorou. Certo? Agora sim. Ponto. Model. Pessoa. Ok. E agora estamos prontos aqui com o Factory. Conecting Factory. Certo? Com o meu model. Certo? E com o interface pessoa. Que estou dizendo que vou ter que implementar. Isso tudo aqui. Então. Agora na nossa próxima videoaula. Nós vamos criar o DAO. Que é o Data Access Object. Que vai fazer esta listagem. Onde a gente vai dar. Vai colocar o nosso Select. A gente vai estar listando eles. E depois. Por final. Aí sim. A gente vai usar o JSTL. Para a gente listar esses dados. E mostrar na tela. Tá certo? Então na próxima videoaula. A gente continua. Até mais. Tchau. Tchau. Tchau.